A colheita do café já está a todo vapor na região e o Ministério do Trabalho está de olho nas contratações deste ano para evitar infrações das leis trabalhistas para que elas não se tornem um trabalho semelhante à escravidão. A Companhia Nacional de Abastecimento estima uma safra de mais de 58 milhões de sacas no Brasil em 2024. Se confirmada, a produção vai superar as marcas dos últimos dois anos. Em 2023, foram 55 milhões. Mesmo sendo um ano de bienalidade baixa, foram 5 milhões de sacas a mais que o ano anterior, quando o Brasil somou 50 milhões de sacas beneficiadas de café. Em Minas Gerais, principal estado produtor do grão, a colheita já começou. Cafeicultores se preparando para a colheita e o Ministério do Trabalho e Emprego mirando um problema frequente nesse período de safra. É o não cumprimento das leis trabalhistas. Para se ter uma ideia, só no ano passado, 302 trabalhadores foram resgatados em condição análoga à escravidão, em lavouras de café em todo o país, segundo o Ministério. A estratégia da pasta este ano é a conscientização. Aqui no Sul de Minas, reuniões têm sido realizadas com produtores do grão e com empresários do café para orientá-los sobre contratações temporárias nesse período. É a primeira vez que nós viemos aqui no Sul de Minas reunir todos os cafeicultores, os produtores de café. Reunimos os trabalhadores, dezenas de sindicatos, de dezenas de cidades da região toda, todos vieram para cá, para a gente conversar. E nós precisamos melhorar esse cenário, melhorar esse ambiente, tornar esse ambiente mais seguro, tornar esse ambiente decente para o trabalho, que as pessoas sejam formalizadas no trabalho, que não tenham tantas dificuldades, tantos problemas que nossa fiscalização encontra. Entre esses grandes problemas, o maior deles é o trabalho análogo à escravidão. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as infrações mais encontradas são as faltas de alojamento adequado, água potável para os lavradores e formalização do contrato de trabalho. Quando é encontrada a situação de trabalho análogo à escravo, não há possibilidade de se orientar o empregador. Então, são lavrados todos os autos de infração pertinentes àquela fiscalização. Após isso, é feito um relatório circunstanciado, os empregados também são acompanhados em suas rescisões, levantados todos os valores devidos aos trabalhistas, o empregador tem que fazer essa quitação e, eventualmente, se os empregados forem de outras localidades, o empregador tem que custear seu retorno. Após isso, é feito um relatório circunstanciado, que vai para os órgãos parceiros, tais como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, para tomar as providências cabidas, seja em ações visando indenizações ou, então, ações, como no Ministério Público Federal, para a persecução criminal dessa situação. Segundo este advogado, a legislação a ser seguida para a contratação temporária nas lavouras é bem parecida para a de contratos convencionais. A contratação do safrista precisa seguir todas as normas respectivas à contratação de um empregado, conforme consta na CLT. Tem as especificidades de um trabalho que vai acontecer durante uma safra, e aí é permitido constar no contrato de trabalho, inclusive, contrato de safra do ano específico, né, se for o caso de 2004, mas precisa seguir as normas normais de um empregado contratado para como se fosse outra atividade. Nesta fazenda em Três Pontas, as regras são seguidas à risca. O alojamento com o refeitório foi construído recentemente para a safra deste ano. Nas lavouras, refeitórios e banheiros móveis atendem às necessidades dos lavradores. A gente está vigente com tudo que é dentro da lei, com tudo que é dentro da norma, para nós acaba sendo um diferencial e tornando a fazenda uma fazenda modelo em relação às demais fazendas da região. O Éder é tratorista na fazenda há três anos e defende o bem-estar do trabalhador no campo. Mas hoje quase nem me preocupa mais, é, com os tempos atrás, como eram os tipos de trator que a gente trabalhava, né, não tinha cabine, não tinha nada. Hoje aqui, por exemplo, é tudo cabinado, é trator e oferece muitas condições de serviço para a gente.